Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Pokémon GO! Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui na beira-mar Vim caçar alguns Pokémons aqui na praia Aproveitando que estou na capital, né? Como eu falei no meu último vídeo Na minha cidade de Aguaribe não tem Pokéstop E é muito difícil jogar lá pro Cardista Aqui em cidade de Rizinha, cidade de Pereira Pra pegar algumas Pokébolas Então eu vou aproveitar hoje Não vou mostrar minha gameplay Porque eu ainda não consegui como gravar a tela do celular E também estou sem ferramentas de edição aqui, como eu falei Mas eu gostaria de falar pra vocês justamente sobre a diferença Entre jogar numa cidade com Pokéstop E jogar numa cidade que não tem Pokéstop Que não tem ginásio A dificuldade como é diferente Da última vez que eu vim aqui eu ainda era nível 9 E quando eu saí daqui em apenas uma semana Eu cheguei ao nível 18 Praticamente faço no nível 19 Dessa vez eu já vim no nível 23 Porque eu joguei um pouco na minha cidade E já estou quase chegando no nível 25 Só jogando aqui nos Pokéstop, ginásio Inclusive aqui eu estou nos lugares que mais tem Pokéstop Aqui em Fortaleza Que tem tipo 5, 6 Em uma área bem pequena Estou aqui próximo ao Jardim Japonês Quem joga aqui em Fortaleza deve conhecer Aqui na beira-mar Inclusive lá tem dois Pokéstop e um ginásio Ontem eu coloquei meu Pokémon lá Minha Chance, minha Bliss Foi rapidamente tirada Então é muito diferente jogar na capital Do que jogar numa cidade pequena como Jaguaribe Ou até como Pereiro Mesmo que lá tenha Pokéstop Tem menos Spa É uma coisa que se meu canal tivesse força suficiente um dia Eu gostaria de fazer uma hashtag E tentar trazer mais Pokéstops Para as cidades do interior Para as cidades pequenas E para o Pokémon GO Inclusive para mim Eu vi algumas pessoas falando na internet Que se você editar tipo no OpenStreetMaps Que é um mapa de código aberto Eu vou procurar deixar o link aqui na descrição Pode ser que surja um Pokéstop baseado nisso O Pokémon GO usa esse mapa como referência Então você pode editar lá Colocar pontos turísticos em locais que existam Editar isso no mapa E pode ser que apareça um Pokéstop É só mais uma dica Também tem o jogo Ingress Que os portais do Ingress Se transformam em Pokéstop No Pokémon GO Porque o Ingress É da mesma desenvolvedora do Pokémon GO Mas para criar portais Você tem que estar no nível alto do jogo Acho que nível 15 Não sei Eu não jogo Aí você se inscreve no programa beta Enfim É só mais uma dica Bom galera Eu vou lá jogar um pouquinho do Pokémon GO Aproveitar enquanto estou na capital Juntar algumas Pokébolas Nos próximos dias eu farei outros vídeos Inclusive Vou falar sobre No próximo vídeo Sobre o Corsal E muito mais coisas Então galera Obrigado por assistir o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Nos vemos nos próximos vídeos Até o próximo vídeo